ZYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Motoronda do Brasil comemora a fabricação de 25 milhões de motocicletas no país, desde a implantação da indústria na Zona Franca de Manaus, há 44 anos. Presidentes do Senado e políticos se reúnem na sede do governo do Amazonas e discutem desenvolvimento da Zona Franca de Manaus. E é prioridade do governo federal manter o modelo Zona Franca aqui em Manaus. Vamos falar da Covid-19. A doença preocupa a cúpula do governo brasileiro. Secretário de Comunicação do Brasil, Fábio Varghegarten, foi diagnosticado com um novo coronavírus. E aqui em Manaus, um acidente por pouco não terminou em tragédia. No São Jorge, um carro bate e destrói bombas de combustível de um posto de gasolina. Uma frentista teve a perna fraturada. Eu sou Alex Costa e a edição de hoje do Jornal em Tempo já está no ar. Olá, muito boa noite para você. Em meio à crise internacional, a Motoronda do Brasil comemorou hoje a fabricação de 25 milhões de motocicletas no país, desde a implantação da indústria na Zona Franca de Manaus, há 44 anos. Líderes nacionais e empresários participaram do evento, que contou inclusive com um tour pelas instalações da fábrica. A marca é histórica. São mais de 25 milhões de motocicletas produzidas no polo industrial de Manaus. No Amazonas, a Motoronda é considerada pela empresa como uma das principais operações do mundo, atrás apenas da fábrica instalada na Tailândia, no continente asiático. Nesta quinta, senadores e deputados federais vieram a Manaus e participaram da solenidade comemorativa da empresa. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, defendeu o modelo Zona Franca e pediu o apoio dos deputados federais para votar uma reforma tributária que favoreça o Amazonas. A questão da indústria nacional tem que ser melhor avaliada. E a Motoronda é um bom exemplo disso. Apesar da comemoração, o clima não foi de festa. O risco de contaminação pelo novo coronavírus esteve entre os temas centrais dos discursos. O senador Omar Aziz disse que a chegada do vírus ao Amazonas é só uma questão de tempo. Isso não é uma questão que tem um remédio na farmácia, não tem esse remédio. É cuidado, é a pessoa ter cuidado. Tem famílias que, infelizmente, moram seis, sete pessoas num cômodo. Como é que você vai controlar esse tipo de transmissão? Não tem como controlar. O coronavírus afetou a produção industrial de vários países. Aqui em Manaus, a Covid-19 já é uma realidade. E resultou na demissão em massa e até nas férias coletivas de funcionários de várias empresas. Mas aqui na Motoronda a situação é diferente. A produção de todas as peças para o fabrico das motos é feita aqui mesmo, nesta fábrica. E por conta disso, a crise não chegou a impactar tanto. Já pedi para eles estudarem todas as alternativas possíveis para que quando tiver algum problema aqui sobre coronavírus, nós estamos já preparados. O governador do Amazonas, Wilson Lima, disse que medidas estão sendo tomadas para frear a ação do vírus. Há quatro laboratórios desses no Brasil, o estado do Amazonas está incluído entre esses. Estamos fazendo campanha nas escolas. Entender que outras medidas devem ser tomadas para conter esse avanço e evitar que o coronavírus chegue aqui no estado do Amazonas. E hoje à tarde, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, esteve na sede do governo e discutiu temas ligados ao desenvolvimento do Amazonas. Foram horas de reunião a portas fechadas na sede do governo em Manaus. Senadores da bancada do Amazonas, superintendente da SUFRAMA, técnicos da Cefaz, além de deputados e o governador, expuseram a realidade da Zona Franca de Manaus, a Davi Alcolumbre. Ainda durante a entrevista coletiva, o presidente do Senado Federal falou que vai reforçar os trabalhos da Comissão Mista de Acompanhamento da Reforma Tributária e assegurou que é prioridade do governo federal manter o modelo Zona Franca aqui em Manaus. Proteger alguns modelos de desenvolvimento regional que tem dado certo para o Brasil. Quero reafirmar o nosso compromisso de proteção do modelo que tem dado certo, chamado Zona Franca de Manaus e área de livre comércio dos estados do norte. O governador Wilson Lima falou ainda que além de manter a Zona Franca, o estado reforça o fomento em outras matrizes econômicas, como o gás natural, a mineração e a bioeconomia. Indústrias vão poder explorar recursos da floresta de forma sustentável. Tudo isso com seu plano de manejo, tudo isso acompanhado, fiscalizado pela Secretaria de Meio Ambiente. E a gente tem uma outra parte que o estado do Amazonas tem investido muito, que é a questão do agronegócio, do setor primário. E agora a gente fala de violência. Um homem de 38 anos foi assassinado com requintes de crueldade na Zona Norte de Manaus. Ele estava com os pés e as mãos amarrados e foi encontrado por colegas de trabalho. O corpo do empresário Diego Figueiredo, de 38 anos, estava dentro da própria casa na Rua 19, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Foi um funcionário do empresário que, ao chegar no local, percebeu que a porta estava aberta. Ele achou estranho e resolveu ir até o quarto de Diego. Lá, ele encontrou a vítima em cima da cama, com os pés e as mãos amarrados. E com as três lesões na cabeça, possivelmente arma branca. Certo? Então, a perícia já fez o seu trabalho no local, já coletou o que tinha que coletar, para auxiliar a nossa investigação. A polícia acredita que Diego tenha sido vítima de latrocínio, pois o quarto estava revirado e alguns pertences foram roubados. Câmeras de segurança da casa ao lado foram analisadas pela polícia e devem ajudar na identificação do autor do crime. Mostra apenas ele saindo do local, certo? E agora a gente vai trabalhar em cima para confirmar a identificação dele e a localização para tentar efetuar a prisão do mesmo. Amigos e familiares estiveram no local, mas preferiram não gravar entrevista. Diego dividia a casa com um amigo policial, que também será ouvido no inquérito. Definitivamente um crime muito estranho e que ainda vai ter muita água rolando por aí. Vão descobrir coisas que a gente nem imagina. E as principais ocorrências policiais de Manaus você vê agora, no Giro de Notícias. Um peixeiro de 57 anos foi assassinado a facadas no fim da tarde da terça-feira em Petrópolis, Zona Sul. Segundo testemunhas, ele contratou dois homens para levar carrinhos de peixe ao interior da casa em que morava. Os homens tentaram assaltá-lo. Ele reagiu e acabou assassinado a terça-dadas. Câmeras de segurança registraram um furto inusitado nesta madrugada. Dois homens entram em uma casa e levam a motocicleta de um homem de 26 anos. O detalhe da ocorrência é que a casa da vítima fica atrás de uma delegacia na Zona Leste. E a polícia civil prendeu em flagrante delito o nacional Wallace Elias de Souza, de 22 anos. Ele recebeu um carregamento de drogas no porto da Panair e foi preso a caminho de casa, no bairro Japiim. E hoje pela manhã, no São Jorge, um carro bateu e destruiu bombas de combustível de um posto de gasolina. O acidente deixou uma frentista machucada. As câmeras de segurança do posto de gasolina mostram que o motorista do carro conversa com a frentista por alguns segundos. Em seguida, dá ré e acelera em direção a uma das bombas de combustíveis, atingindo a frentista na sequência. Eu estava aqui nessa bomba fazendo a ferição. Quando eu vi o carro já estava levando tudo aí. A frentista Rosineide Gomes, de 30 anos, tentou desviar do carro, mas também foi atingida pelo veículo. Ela foi levada com urgência para o hospital 28 de agosto com a perna esquerda fraturada. Após colidir com a bomba e atropelar a frentista, o HB20 atingiu o carro deste motorista, que abastecia o veículo e foi surpreendido com a situação. Quando eu vi que ele já ia na minha direção, eu tentei dar uma ré para sair da frente. Eu consegui, porque senão ele ia bater na minha porta. Tentei sair e ele acertou o meu carro. Ele sabe em alta velocidade? Alta velocidade. O condutor do HB20 é Daniel Moreira da Costa, de 41 anos. Ele disse à polícia que teve um surto epilético e perdeu o controle do veículo. Ele disse que tem prova de saúde. Teve um início de surto epilético, segundo ele, né? Segundo o que ele falou, acabou perdendo o controle e chocando aí, tanto nos bens materiais e na frentista. Daniel fez o teste do bafômetro. No entanto, o resultado não foi divulgado. Ele foi detido e conduzido pela polícia para o 19º Distrito Integrado de Polícia. Muito estranha essa história. Requer uma perícia muito bem rebuscada para descobrir se, de fato, o rapaz que cometeu o acidente tem problemas de saúde. E você vai ver a seguir. Pandemia da Covid-19 mobiliza autoridades de vigilância sanitária em todo o Brasil. Até o presidente Jair Bolsonaro está sendo monitorado pelos médicos. Agora são 18 horas e 26 minutos. Voltamos daqui a pouco. A cada dia, o número de casos suspeitos da Covid-19 aumentam no Brasil. Algumas cidades, inclusive, já suspenderam aulas. E em Manaus, pelo menos dois eventos grandes já foram cancelados. Um deles foi a Campus Party. O álcool em gel virou companheiro inseparável de boa parte da população. Ele está espalhado por todos os lados. Nos hospitais, o pessoal anda com tanto medo que já chega de máscara. Medo demais. Não é só o coronavírus que está matando, não, hein? A dengue também, viu? Prevenir. Com certeza. É melhor prevenir. A Organização Mundial da Saúde decretou que o novo coronavírus causou uma pandemia. São 60 casos confirmados pelo governo federal. Fóruns que foram divulgados pelas secretarias estaduais de saúde. Um deles é o do secretário de comunicação da Presidência da República, Fábio Van Garten. Diversas cidades pelo país adotaram medidas de segurança. No Distrito Federal, as aulas da rede pública de ensino foram suspensas por cinco dias. A visitação no Congresso também. Os servidores do Tribunal de Justiça do DF vão poder trabalhar de casa, num regime chamado de teletrabalho. A região norte é a única área do Brasil que não tem casos confirmados de Covid-19. Mas a situação está longe de ser tranquila. O meio do ano se aproxima. É a época mais amena, com mais chuvas, quando as doenças respiratórias aumentam. Esta infectologista diz que pelo Amazonas ter um clima úmido, é preciso esperar para saber como o vírus vai se portar neste ambiente. Nos climas quentes, a gente espera que talvez o vírus não tenha essa replicação tão acelerada. É o que se espera, mas a gente não tem certeza. Nós falamos por telefone com o secretário de saúde do estado. Ele diz que se reuniu com outros secretários da Amazônia. E por enquanto, as ações são preventivas. A Campus Party foi cancelada. E outros eventos que iriam atrair uma grande movimentação de pessoas, também. Mas nenhuma medida ou algum decreto específico por lei, né, a gente ainda não publicou, dado ao nosso cenário, que é um cenário ainda de casos suspeitos. Rodrigo Tobias não descartou a suspensão das aulas da rede pública de ensino. Mas falou que neste momento, a medida ainda não passa pela cabeça dele. Tomara, né? Tomara que sejam apenas casos suspeitos aqui no nosso estado. Agora a confirmação de que o secretário de comunicação da presidência da república, o Fábio Vargarten, que está com a Covid-19, acendeu alertas no Brasil e também nos Estados Unidos. Fábio participou de reuniões fechadas nas conversas bilaterais mantidas entre o presidente Jair Bolsonaro e Donald Trump no último final de semana no estado da Califórnia. Tanto Bolsonaro quanto Trump estão sendo monitorados pelas autoridades de vigilância em saúde. E em Parintins, médicos investigam um caso suspeito de um paciente que voltou de um cruzeiro em Miami, nos Estados Unidos. Rony Belchior. Em Parintins, a Prefeitura Municipal realizou na manhã desta quinta-feira uma coletiva de imprensa para esclarecer a informação de que o morador da cidade estaria com um novo coronavírus. O secretário de saúde, Clerto Rodrigues, confirmou que se trata de um caso suspeito e que protocolos precisam ser cumpridos antes de qualquer confirmação para coronavírus. O paciente suspeito foi atendido no hospital Jofre Cohen nesta quarta-feira. É do sexo masculino e esteve em área de circulação viral ao participar de um cruzeiro em Miami, nos Estados Unidos. Como recomendado, o caso foi imediatamente notificado à Fundação de Vigilância em Saúde do Estado. De acordo com o secretário, Parintins está com a rede de serviços de saúde com fluxos estabelecidos, ou seja, preparados para atender casos suspeitos ou casos confirmados da doença. E foi publicada hoje uma portaria do Ministério da Saúde que trata da regulamentação e operacionalização das medidas de enfrentamento do coronavírus. Vitor Massulo, ao vivo, tem os detalhes desta portaria. Boa noite, Vitor. Qual a estratégia do governo para enfrentar esse problema? Olá, Alex. Boa noite a você e a todos que nos acompanham ao vivo no Jornal em Tempo. Uma das estratégias é o isolamento. Vale destacar que as pessoas que passam pelo isolamento por um período de 14 dias, elas são monitoradas por um agente epidemiológico. Elas são monitoradas por um agente epidemiológico. E também uma das medidas adotadas em urgência e emergência é a quarentena, onde a pessoa que foi diagnosticada com o novo coronavírus, o Covid-19, passa por um período de 40 dias em isolamento. O ministro da Saúde, Luiz Henrique, em reunião no Congresso Nacional, pede auxílio de deputados para que eles possam arrecadar um valor de 5 bilhões de reais para combater o coronavírus no país. Um vírus que preocupa toda a sociedade. Alex, eu volto com você. Ok, Vitor. Obrigado pelas suas informações. E você vai ver a seguir. Comitê de Combate à Corrupção nas Eleições denuncia vereador de Manaus, que oferecia serviços gratuitos durante a pré-campanha. Agora são 18 horas e 33 minutos. Voltamos já já. E a gente abre esse bloco falando de política. O Comitê de Combate à Corrupção e Caixa 2 do Amazonas denunciou o vereador Diego Afonso do PDT ao Ministério Público do Estado pela prática de assistencialismo e oferta ilegal de serviços de saúde e jurídicos aos eleitores. Nas redes sociais, Diego Afonso aparece distribuindo panfletos oferecendo serviços como corte de cabelo, clínica geral, orientação jurídica em um bairro na zona centro-sul. Este tipo de ação do vereador fere a legislação eleitoral e foi denunciada ao Ministério Público Estadual pelo Comitê do Amazonas de Combate à Corrupção e Caixa 2. A denúncia feita pelo Comitê de Combate à Corrupção é baseada na lei que veta qualquer prática de assistencialismo durante o ano eleitoral, ou seja, proíbe a distribuição gratuita de bens e serviços por parte dos agentes públicos. Também a gente constatou o abuso do poder econômico, que por vezes os agentes públicos se utilizam desse poder econômico, acabando por desequilibrar o pleito em período eleitoral. O vereador contesta este atendimento e diz que a ação está dentro da lei eleitoral. A gente precisa receber a denúncia, né, para de fato ver o teor, ver se tem veracidade, né, eu sou um legalista, eu só faço tudo dentro dos parâmetros legais, então jamais daria um passo que se não pudesse, tendo em vista que é um ano eleitoral. O Ministério Público recebeu a denúncia, mas não se pronunciou sobre. E vamos saber outras notícias do Amazonas agora no giro pelo interior. Em Tefé, na região do Médio Solimões, a polícia militar prendeu aproximadamente 30 quilos de maconha do tipo skunk no barco Letícia Sofia. Foi um tripulante da embarcação que fez a denúncia, depois que suspeitou de duas caixas deixadas no setor de encomendas, sem nome de remetente e nem destinatário. Os militares fizeram a revista e encontraram os entorpecentes. Ninguém foi preso. Em Umaitá, os policiais da Força Tática prenderam dois homens que transportavam cinco barras de ouro pesando 1,206 kg. A dupla estava em um carro na BR-319, indo em direção a Porto Velho, quando o veículo foi abordado pela polícia. Depois de fazerem uma revista, os policiais militares encontraram ouro dentro dos tênis dos suspeitos. O material apreendido foi levado à sede da Polícia Federal em Rondônia, de Manacapurum Marcelo Bezerra, para o Jornal em Tempo. E para fechar o Jornal em Tempo de hoje, eu vou falar de um peixe que eu ainda não provei, o jaraqui. Dizem por aí que não sabem o que eu estou perdendo. É uma iguaria típica aqui da região amazônica e que foi apontada em uma pesquisa como o peixe mais comercializado do estado do Amazonas. Também não é para menos. Olha a sua beleza do jaraqui com suas escamas prateadas. Para que fique mais saboroso ao fritar, tem que levar ticado, com esses cortes transversais que vocês estão vendo. É o peixe mais vendido de todos os peixes. Ele é o rei. Estudo realizado pela Gerência de Apoio à Aquicultura e Pesca mostrou que o consumo do jaraqui em Manaus é de 33 kg por pessoa ao ano. Em outros municípios, chegam a incríveis 40 kg por pessoa ao ano. Cada banca aqui é 300, 400 por dia. A população fala o que acha desse peixe tão famoso e saboroso também. Frito com baião de dois. Esse é o melhor maneira de eu comer meu jaraqui. Gosto do jaraqui também. Uma caldeirada bem feita é muito gostosa. Nós fomos com quem entende dele cru e principalmente frito. Ela vai mostrar como se faz. Eu me sinto muito privilegiada de saber fazer essas coisas e depois sentir que as pessoas comem e encher comigo. Dorinha, estava muito bom ser o peixe. E eu estou com tanta água na boca que eu vi pegar a Dorinha na cozinha e vou segurando. Porque vai que a Dorinha leva o jaraqui para outra mesa, né? Aí eu já estou garantindo que eu vou comer o meu jaraqui aqui ao lado do Marcão. Marcão, eu só posso começar com você depois, tá? Porque primeiro eu tenho que saborear isso aqui, olha. Não dá. Olha só que beleza de jaraqui. Marcão vende peixe há dois anos e confessa que o jaraqui é muito requisitado. Eu acho que vende porque é um peixe diferenciado dos outros. O sabor é diferente, a textura. E para quem está em Manaus e pensa embora, mas antes quer comer o jaraqui, fica o ditado. Quem come o jaraqui não sabe mais daqui, né? E eu já estou combinando com o pessoal aqui do Switcher para a gente ir lá na peixaria do Marcão provar esse jaraqui, que é tão famoso e dizem que é tão saboroso. Tenho que provar também. A edição de hoje fica por aqui. Assista agora ao SBT Brasil. Boa noite. A gente se vê amanhã. A gente se vê amanhã.